Fala aí pessoal, sou eu, PO27, e esse aqui é o primeiro vídeo de Minecraft 1.6.2 usando o modpack mitos e magia. É pessoal, dessa vez vamos nos tornar mágicos, magos, bruxos, feiticeiros, alquimistas e por aí vai né pessoal. Eu fiz uma seleção aqui de vários mods relacionados a esse tema. E chega um pouquinho dessa coisa de industrial né pessoal. Não que eu vá abandonar as outras séries, por favor não pensem nisso. Vou continuar com todas elas, beleza? Só que essa daqui vai ser uma nova série do canal. Espero que vocês gostem da série, caso vocês quiserem dar alguma sugestão de mods, de ideias, o que for. Deixem aí nos comentários, lembrem sempre, o feed de vocês é muito importante pessoal. Pra quê? Pra que eu possa fazer o que vocês querem assistir, beleza? Então eu vou começar um novo jogo aqui, eu acho que eu já tenho um mundo criado. Eu fiz uns testes e tal, eu vou deletar esse mundo, beleza? Então eu vou criar um mundo aqui, mitos e magias vai ser o nome dele. Eu vou colocar o bonus chestzinho né, de início, pra ver se a gente consegue começar se dando bem um pouquinho né. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui de seed. Bom jogo. Vamos ver se essa seed nos traz um pouquinho de sorte. E beleza pessoal, de volta aqui e o mundo já tá começando a carregar e deve dar umas travadinhas agora de início né. Como vocês sabem como é que é esse início do Minecraft né. E quando eu vi o mundo surgindo pessoal, eu pensei, nossa, será que eu vou nascer perto de uma ilha igual foi aquele do 147? Mas não pessoal, não é uma ilha, é um continente. Se eu abrir aqui o meu minimapa eu vou ver que não é uma ilha. Mas tudo bem, não tem problema né, a questão não é essa. Então pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser primeiro eu vou falar pra vocês quais são os mods né. Vou fazer o básico que é pegar madeira, essas coisas. E vou falar pra vocês quais são os mods que eu tô usando aqui, beleza? O primeiro mod que a gente tá usando e que tem que usar né, não tem jeito. Se você quer jogar Minecraft com mods, você tem que usar esse mod. É o Minecraft Forge né. E eu também tô usando o Optifine pra dar um up no meu FPS né, pra melhorar um pouquinho, pra gravar e coisa e tal. Então eu sempre uso o Optifine, beleza? Além do Optifine, a gente tá usando também o CodeTickenCore. Tá, o CodeTickenCore pessoal é o CoreMods. Ele continua indo na pasta mods, beleza? Mas é o CoreMods dos mods do CodeTicken, beleza? CodeTicken, pra quem não sabe, os mods do CodeTicken são o Ney, o EnderStorage e alguns outros mods, beleza? Além do CodeTicken, né? Como eu falei, nós estamos, CodeTickenCore, nós estamos usando o Ney. Que o CodeTickenCore completa, né? No caso, o Ney precisa do CodeTickenCore pra funcionar. Além disso, nós estamos usando também o Inventory Tweaks, o Damage Indicator, o Zen's Minimap. Eu não tô usando o Reis Minimap. Por que que eu tô usando o Zen's Minimap, pessoal? Porque o Zen's Minimap, ele manteve essa opção de ver as cavernas, de ver os mobs que estão próximos de mim. Como vocês podem ver ali no cantinho, dá pra ver os mobs e coisa e tal. Então eu preferi usar ele, beleza? Além disso, pessoal, o que mais que eu tô usando? Eu tô usando o Wyla, que aparece esse coisinha ali em cima no topo da tela, que eu vou... Que tá escrito ali no caso, Jungle Wood. E ele me mostra de qual mod que é esse bloco que eu tô apontando, que eu tô olhando. Ele me fala pra qual bloco que eu tô olhando. Por exemplo, tô olhando aqui pra Jungle Wood. Posso olhar pra cá, ó. Grass Block, Dirt, Vines e por aí vai, né, pessoal? Os blocos que estão no chão, ele sempre me fala de qual mod e qual é o bloco. No caso aqui, eu tô vendo os blocos do Vanilla e ele vai me mostrar escrito ali Minecraft, beleza? Além do Wyla, estamos usando também o Iron Chests, o Ender Storage. Estamos usando também o Twilight Forest, o Enchantment Plus, o BiblioCraft, Aros Magica, Animation API, Mutantes Criaturas, Magical Crops, Enchanted Portals, o Core e o Mod. Estamos usando também o Towncraft 4, o Townic Tinkers, Translocators, Blood Magic, Dartcraft, Energy Manipulator, Hardcore, Questing Mode. Isso daí, eu tô tirando esse mod fora, tá, pessoal? Por quê? Esse mod, quando eu coloquei ele, eu pensei que ele adicionasse quests, né, missões pro jogo. Mas não é isso, ele adiciona uma dificuldade que eu achei desnecessária, ele te dá uma quantidade de vidas, né? Se você morre 10 vezes, já era, você não pode continuar jogando naquele mundo. Então eu achei desnecessário, provavelmente a gente vai morrer aqui mais do que 10 vezes. Nossa, que árvore legal. Eucalipto do Arco-Íris. Esse aqui é adicionado pelo Extra Biomes, ó lá, como vocês podem ver. É pra isso que serve o Wyla, né? Aí, além desses que eu já falei, a gente tá usando também o Better Furnace, Tree Capitator, Archimed Chips, Extra Biomes. Jimmy Furnitures, Rotten Flash to Litter, pra gente transformar carne de zumbi em... Olha que floresta bonita. Pra gente transformar carne de zumbi em couro, isso é muito legal. A gente tá usando também o Minions, que é uns bichinhos que ajudam a gente a minerar. A gente tá usando também o Equivalent Exchange 3, Tree Capitator e o Mine Gica. Mine Gica, sei lá como é que se lê isso. Caraca, que flor legal. Mine Gica 2, beleza? Essa flor bonita. Então, pessoal, o início básico de todo o Minecraft, né? Que é pegando madeira, aquela coisa toda. Eu vou pular essa parte, né? Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. E vou coletar madeira, vou pegar um pouco de minério, algumas coisas básicas pra gente poder começar. E daqui a pouquinho eu volto. De volta aqui, pessoal. E olhem só o que eu encontrei aqui. Eu encontrei um altar. E ele é desse Mine Gica. Mine Gica. É, eu acho que é isso. E... É, sumiu o altar. Eu cliquei com o direito, ele sumiu. E apareceu esse aqui. Unlock Scroll. You May Obtain Life. Eu vou ganhar vida com isso? Então, vamos lá. Eu destranquei a vida. Bom, eu ainda não sei como é que funciona muito bem esse... Esse mod. Mas... Vem cá, o velho. Vamos... Eu já destranquei um dos poderes dele. Vamos ver como é que ele funciona, né? Mais pra frente a gente vai descobrindo como é que funciona esse mod. Olha, as ovelhas estão droppando carne. Isso é bom. O que que me atacou? Ah, caveira. Droga, vai começar o meu duelo infinito com as caveiras do Minecraft. Ah, não. Eu não vou morrer, não. Não! Não! Cara, que saco essas caveiras. Na boa. Caveira do inferno, velho. Pô, bom... Eu vou tentar chegar lá no meu corpo. Né? Tentar resgatar alguma coisa dos itens que eu já tinha conseguido. Não era muita coisa, mas... Já tinha bastante madeira. Eu já tinha pego bastante madeira. Ah, caçamba! É, pessoal. Tô... Puto. Tô... Fiquei puto. Ah, um creeper. Iluminou desse jeito, é creeper. Não é um creeper? Por que iluminou desse jeito, então? Ah, um baú! Beleza. Assim, eu nem quero mais voltar lá no meu corpo. Mas, mesmo assim, eu vou tentar ir lá. Eu detesto esses lugares, assim. Ah, você acha? Ah, dá pra eu ir. Não, não dá. Não dá pra você ir. É. É, pessoal. Hoje eu não tô muito bom. Eu não tô muito... Muito legal. Já morri. Já não fiquei muito satisfeito. Mas tá bom. Vamos lá. Pelo menos agora eu tenho um machado de pedra, né? Antes eu só tinha um de madeira. Bom, tá vendo, pessoal? Se eu tivesse com aquele lance lá do Hardcore Quest, não sei o que lá, do mal lá, eu já teria perdido uma vida. Então eu já teria me ferrado. Eu quero pegar principalmente as lãs. Ah, que ótimo. Vou caçar a árvore daqui. Madeira, eu não sei o que tá acontecendo com as madeiras. Estão extremamente duras de se quebrar. Eu tô achando que tá demorando muito tempo pra quebrar a madeira. Com o machado. É bloqueado isso aqui? Cara, que florestazinha... Safada. Fada. Aí, beleza. Sem morrer. Sem ficar se jogando dos morros. Vamos descer devagar. Isso. Isso. Ah, meu Deus. Beleza. Tem uma caveira. Eu não posso me esquecer da caveira. Meu death point foi... Ali embaixo. Beleza. Ah, Creeper, não! Creeper, não! 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 Pô... Pô... Para, velho! Para, velho! Para! Para! Pelo amor de Deus! Eu perdi minhas lãs! Não! Eu salvei minhas lãs! Ah, moleque! Beleza! Beleza! Bom, pelo menos a gente não tomou um prejuízo tão grande. Vamos achar um canto pra ficar... Pra passar essa bendita noite. Por que tá complicado, pessoal? Tá complicado. Eu tô ficando irritado. Extremamente irritado com essas caveiras. Que tão me fuzilando o tempo inteiro. Eu não sei o que tá acontecendo. É tudo... Agora é no Vanilla. É no... No Industrial. Agora aqui no... Mitos e Magias no Minecraft. Ah, vem cá! Pronto. Pronto. Também tô morrendo pras caveiras aqui. É, pessoal. Eu não tô dando sorte com caveira. Meu problema é com caveira. Creepers. Não, não tem Creepers. Olha. Ó, aquilo lá é do Towncraft, pessoal. Aquele bloco brilhoso lá em cima. Beleza? Então, eu vou fazer o que eu falei, né, pessoal. Eu tinha só... Eu só ia mostrar o... Aquele altar que eu encontrei. Mas... Eu acabei me ferrando, né? Tudo bem. Então... Ah, vem cá, zumbi. Vem, vem. Vem cá. Vem cá. Tu não levou dano. Tu não levou dano de queda. Praga ruim. Então, pessoal. Eu vou caçar um cantinho aqui pra eu minerar. Pra começar a construir a minha... Ah, zumbi do Towncraft. Zumbi do Zóio Vermelho. Zumbi que fumou um cigarrinho do capeta. Vem cá, zumbi. Morreu. Beleza. Eu já tenho um cérebro. E... Eu vi uma cenoura boiando por aqui. Aquele zumbi... Ah, garoto. Aquele zumbi dropou uma cenoura, pessoal. Já é o início da nossa plantação de cenouras. E, beleza. Então, eu vou caçar um lugar aqui pra minerar. Pra começar a... O início das coisas, né. Começar a juntar minério. Começar a me preparar pra evoluir os mods. E daqui a pouquinho eu volto, pessoal. De volta aqui, pessoal. E é por isso que eu falo que eu gosto de minerar no nível 11. Olha só o que eu acabei de encontrar aqui bem na minha frente. É, pessoal. Eu vou tirar ele com esses diamantes aqui com a picareta de ferro normal que eu já fiz. É... Infelizmente, eu não tenho fortuna. E eu também não tenho espaço. Pô, meu Deus. Eu não posso deixar meus dimas aqui. Já achei logo 4, logo de início, né, pessoal. Isso é muito bom. Quando a gente consegue dar uma sorte dessa no início do jogo. Que dá até uma motivada, né. Depois daquela minha morte. Eu merecia um agradinho dos deuses do Minecraft, né, pessoal. Eu não sei... Eu não sei o que que tá acontecendo com essas caveiras, pessoal. Porque elas estão muito hardcore. Ué, a poça de lava agora tá no nível mais alto? O que que houve? E essa luvinha, pessoal. Aqui, force mix, né. Eu encontrei naquele meu... Nossa! Eu encontrei naquele baú, naquele chest bônus do início do jogo, né. E essa luva, ela pra minerar, ela é muito boa, pessoal. Ela minera pedra e terra muito bem. É... As coisas parecem que estão mudando no Minecraft. Né, agora a lava tá um nível acima. Tá no nível 12. Não gostei muito disso, não. Mas tudo bem. Eu vou mostrar pra vocês aqui onde é que eu... Comecei a montar minhas coisas. Olha só, ganhou activement, pessoal. Esse minério. Só que eu não tenho espaço pra carregar ele. Pronto. Nossa, esse minério, quando a gente quebra ele, a gente leva dano. Ah, não. Eu tô tomando dano porque eu tô morrendo de fome. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu vou morrer. Ah, que droga. Vai rápido, rápido. Queima uma carne, rápido. Ah, não vai dar. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vai rápido. Rápido. Beleza. Sobrevivi. Não morri. Pelo menos isso. É, deixa eu pegar esses cristais que eu larguei aqui embaixo. E eu tô achando que são os cristais do Minecraft que tão me causando dano. Igual um mané aqui, né. Bom, tudo bem. Beleza. Já tem alguns cristais de fogo. Então, pessoal. Chegando aqui em cima de volta. Deixa eu pegar essas outras carnes. Botar mais um pouco de pedra pra queimar. E você pode vir pra cá. Pronto. Beleza. Deixa eu comer essa carne aqui. Recuperar minha vida. Então, pessoal. Essa daqui é a minha nova base, né. A nossa casinha inicial. Podemos dizer assim. E aqui a gente vai construir a nossa parte inicial, né. E depois a gente vai sair daqui pra uma casa melhor e maior e mais bonita, né, pessoal. Aqui, como vocês podem ver, a gente tá próximo daquele lugar lá, né. Pra lá. Foi da onde a gente veio. Daquela direção. E por enquanto, né, pessoal. A gente não tem nem muita coisa pra fazer. Porque a gente ainda não tem muito material. E uma forma, pessoal, que eu encontrei da gente minerar aqui nesse mundo. É usando essa forma aqui, ó. A gente aperta a letra M no teclado. E ele vai aparecer essas opções, né. Tipo, os ouvidores da escuridão. Alguma coisa assim. Aí eu posso fazer uma maldade. Gen Rage of Frequencies. Sei lá. Vamos nessa. É. A gente perdeu dois níveis. E... O que que aconteceu? Aconteceu nada. Vamos tentar de novo. Hum... Shit Death. Perdemos mais dois níveis, pessoal. E por enquanto... Nada. Vamos tentar mais uma vez. Vamos perturbar uma cerimônia. Eu acho que perturbar. Perturbar é legal. Menos dois níveis. E... Deixa eu ver aqui. Nada ainda. Vamos tentar mais uma vez. Hum... Vamos... Manipular a Liga de Baseball. E a gente ganhou a Staff do Mestre, pessoal. E agora a gente tem um item muito bacana. Essa Staff do Mestre, pessoal. Ela funciona da seguinte forma. Eu clico com o botão direito, assim, ó. E brota esse bichinho aqui. Esse Minion. Né. E esse Minion, pessoal. Ele faz várias coisas. E eu posso sumonar até... Quatro deles ao mesmo tempo. Cadê? O outro. Três só? Ah, não. Estão os quatro aqui. Então, se eu segurar Shift e clicar aqui com o botão direito, eu mando eles minerarem. Não é? Não. Assim eu mando eles me seguirem, é isso? Como é que eles funcionam? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comandos deles, pessoal. E eu já volto. De volta aqui, pessoal. E agora eu já tenho um pouco de comida. E eu já vou conseguir sumonar os meus Minions. E, ó. Como vocês podem ver. Cada vez que eu sumono um dos Minions, eu gasto um pouco de comida. Todo comando que eu der pra eles, eu vou gastar meus alimentos. Né. Então, eu tenho que ter bastante comida pra poder usar eles, pra poder minerar e coisas do tipo. Beleza? Então, agora eu vou apertar M e vou colocar aqui Stripe Mine. Não, Stripe Mine não. Eu quero uma Dig Mine Shaft. Beleza. Esse tipo de escavação, pessoal. Eles vão montar até uma escadinha pra mim, ó. E como vocês podem ver aqui, eles vão minerando lá pra baixo. E eu posso incentivar eles, batendo neles. É. Aqui eu tenho que ser mal. Não posso ser bonzinho. Ó. E a uma certa distância, eles começam a levar uns choques, ó. Saem tipo uns raios. Podem ver, ó. Dá um pouquinho de... Umas travadinhas, né, pessoal. Eles vão cavando. Eles vão descendo. E tudo isso que eles estão quebrando, todos esses minérios e tudo que eles forem coletando, eles vão trazer pra mim depois. Né. Ou então eu posso mandar que eles coloquem dentro de um baú específico. Né. Isso daí também é bem maneiro. Então, pessoal. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que, se gostou do vídeo, clique em gostei. Adicione os favoritos pra dar aquela força na divulgação. Compartilhe nas redes sociais. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Até a próxima. E... Tchau.